e eu falo galera Microsoft na área para nos trazendo para vocês mais um vídeo aqui mano de força horários um cinco no canal então já deixa teu like meu parceiro metinho de like de hoje de 3850 encontro com você lembrando a você mano que se você comenta aqui nos comentários não tem como comentar o lugar tem dar se você comenta o YouTube entende que você tá gostando se você compartilha também então faça as mãos não cai a mão de graça senão o urso polar do Ártico tem os polar do Norte do não só tem no Ártico então o urso polar do Brasil vai puxar até o pé de noite então presta atenção nessa parada aí beleza compartilha mano comenta dessa moral para nós mano a galera dos pró tá toda comigo aqui manda aquele salvão feminino pesadão aí adoro aí um dó ex-class ex-class vamos lá então negócio é o seguinte dá que esponja meu parceiro meu camarada meu sangue bem você tá de boa você tá se sentindo com sorte vamos lá então você pega você passa eu vou ter que pegar essa bomba aí né eu só posso passar uma pombanguela ah então eu passo ele não tô brincando não se lascou não se lascou não BMW M3 2008 para o Dark Sponge viu gente não sabe nem não sabe nem brincar eu podia ter mentido essa aqui foi culpa minha gente isso aqui foi culpa minha vamos lá Banguela tá no ok Banguela tô no ok ah ótimo vamos lá Banguela tu pega ou tu passa para o seu amiguinho biel eu pego certeza certeza você vai de Mercedes-Benz AMG CLK GTR 1998 eu acho que corta o vídeo aí é meu cara não é não não é não agora agora eu quero ver daqui eu quero ver se ele tem torques é Paulinho só eu quero ver se ele tem toque se ele tiver o toque demorou agora se ele não tiver o toque ele perde qualquer carro aqui é biel gatilho mais rápido o oeste tomador de Nesquik o negócio Biel tu pega ou tu passa pro Gui ah eu passo pro Gui Pô mano confio em você velho o Dark ai meu Deus vem bagunhão eu só tô no parque dele já sei que vem bagunhão já mano é chupã velho chupã pro Gui mano ô Gui você quer trocar não mano você pode GMT 2008 2JZ mano 1200 cavalos ô Gui você acaba de ganhar um chupã 962 CR você tem STLC do Hot Wheels não tem não tem passa pra mim você vai de novo para Dark para Dark para Dark velho eu tava tendo nesse carro tá morrendo de fome pelo amor de Deus eu tava tendo nesse carro ontem eu gostei muito se você quiser trocar com ele você troca não 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 quero eu puxar outra vez não quero puxar outra vez mano não acredito que o chupã ficou falando viado nossa velho ele nunca veio mano na corrida proibida ele nunca viu Dark hein Dark ele nunca veio mano é corrida proibida ainda corrida proibida ainda eu pego ou tu passa meu parceiro eu pego Ford RS 2000 é não Ford RS 200 Runiga Evolution aí sim deu boa é bom né mas eu acho que você tava e aí M8 M3 2008 aí mas eu acho que ele tava melhor eu acho que eu acho que ele tava melhor de chupã vale tudo vale tudo vale tudo a gente não tem DLC é Mercedes Oi Michael como é que você tá meu parceiro Ué eu tô melhor rapaz eu só não gosto do teu nome né mas assim eu e você temos uma relação boa eu sei calma você sabe que você é meu igual não lambe pô tá doido vamos lá Mercedes tu pega tu passa qual que é a cor Maicon eu sou seu amigo eu sou seu amigo aí eu já tá ali já tô gostando eu sou seu amigo vermelha vermelho eu gosto de vermelho é eu vou pegar mãe o Ferrari Enzo 2002 beleza não ficou ruim não ficou ruim não ele tem a DLC tá todo mundo entendeu agora tá o nome do vídeo é ele tem a DLC e o chupã na capa tá ligado bem isso vamos lá é você pega você passa para comete e eu sei você sabe que eu sou seu amigo que é a preto tem três rodas não né não mano essa é a melhor pergunta você vai passar eu vou não vou não vou não não ok você acabou de falar que eu passar minha só tô eu só tô perguntando de novo é do como ti bugatti divo quase você fica sem se eu perguntar de novo e eu ia falar senão eu fico não foi né eu ia tá sem estribeira mano ele tá chateado né mano como é que tá o naitos aí você tá de tá frio tá gelado tá quente tá frio e quente eu vou desde o mesmo tempo até calou depois dessa deu até calou né E você sabe o que que você veio pera aí você sabe o que que você veio não é mais fácil dar um tiro e falar depois não não Toyota 860 2013 não é ruim não mas a Bugatti era melhor ó oi oi eu queria perguntar se alguém tá proposto a trocar comigo aí de carro porque pode não pode e o que aconteceu sem grana sem Gold então vai vai para você essa daqui então beleza você pega pera aí agora você pega teu carro Toyota 86 pega aí tá Mercedes tu pega ou você passa para mim que você é Paulinho Mercê Alban Mercê Alban cara o cara já cara já é o pano pensando bem impressão eu passo você é passa é isso aí sem pressão mesmo porque aqui não manda nada não é antes ganho foi mal Zé foi mal ó vamos lá Zé Paulinho você vem de Toyota GR Supra 2020 é não é você tá doido você tá no lucro melhor do que o Mercedes o Mercedes vende MG MG3 2015 é um corte mano ele vale 3 milha esse carro é um coça não é o coça do Mercedes que o Mercedes tá aqui entendeu ou não mas quanto que ele custa 3 milho eu acho MG MG3 2015 vê se você tem 3 milha no corte 9 ó faltou o Biel que você pula nele aí hein o Biel tu pula o Biel pulei o Biel eu pulei o Biel eu pulei o Biel vocês que me deixam doido desse jeito eu sei nada isso não é eu sei que me deixa doido de nada não Biel fala comigo meu passa opa tu pega ou tu passa eu falei do gatilho aqui mais rápido oeste eu falei não falou mas não fala do carro Ah então se agora você vai de Mini Cooper eu acho que eu tinha falado o carro dá uma olhada aí no vídeo eu tenho eu acho que eu tinha falado o Biel o Biel um dia desse aí ele perdeu um uma Bugatti Divo que ele não escutou o nome eu teve até replay a senhora soft fez questão de botar o replay falar acompanha no replay eu Bugatti Divo veio com a diva eu ainda falei assim o Biel falou que não escutou perdeu a diva e foi o Biel mesmo tem certeza se você viu esse vídeo deixa nos comentários aí qual que era mas era um carangão não era divo não mas era um carangão vamos lá e eu falei duas vezes ainda no vídeo vamos lá é Mercedes tem o coxinha vou pegar ele aqui ótimo beleza agora Microsoft né ou tem mais alguém eu passo vai eu passo vem 32008 é um átomo entre 2008 que eu passava não era o átomo né que eu passava então nossa eu vou te defender mano eu achava que eu tava ruim a nem véi a nem a nem a nem mano ah tá mano vou vou já volta aí deixa o like o bolei bolei é galerinha estamos aqui de volta pesadão mano num elemento do cabuloso tá ligado e o negócio é o seguinte estamos aqui pesadão ricamente e vamos que vamos Banguela ver se eu tenho certeza que o novato vai ganhar dentro desse dois aqui tá certeza que o novato vai ganhar aqui eu tenho certeza ou vai ter empate né quem sabe eu acho que eu acho que eu acho que é um do lado na mão certa para não ter problema é isso aí vamos lá preparados 1 2 3 de coração mano aí eita o Toyota o Rio Toyotinha mano motor 2JZ esticando riozinho mano é para riozinho na dianteira enquanto Banguela turnou muito mal o carro dele mas vamos ver aí se na curva se sai né vamos ver se na curva se sai Banguela aí tentando assumir a primeira posição na dianteira pegou o guardi rei mas conseguiu eita rodou rodou enquanto isso riozinho tá fazendo o seu arroz com feijão para garantir a semifinalística do corrida proibida de coração eita saiu catando os guardi rei tudo de emoção o Banguela ainda tá tentando buscar mas ele tá vindo com seu arrozinho feijão mano mano eu não tô acreditando velho que o esse LK GTR tomou bingo hoje eu não acredito rapaz o cara tá espertinho ele chegou agora o roda roda da GKT vamos lá Dark Esponja versus Biel Biel pelo menos ainda tá o Toyota do do Renanzinho tá sem aero tá sem aero vamos lá vem a tua vem a Dark Dark com jogo crachado Biel está classificado de qualidade aí patrocínio Forza Horizon 5 fala que ele dá essa é eu e o Gui oh meu Deus do céu e não de novo não eu vou eu e o Gui ele vai ganhar de novo porque eu tô que que eu tô olha que que eu tô aqui ó não tem não coisa proibida vai sujar mais não só o copo sujão não vale mais vale mais não parou depois daquela voz calma Gui eu tô alinhando contigo mano pra mim que tá mais atrás vamos lá conta aí vamos lá um dois três ó é só arrancada só arrancada tem muito que fazer não Gui achei meu carrasco velho aqui que fazer essa coisa de o carro tá tranquilo só pega nem se eu quiser rapaz não pega nem se eu quiser olha fazendo o Drift Nossa jogando poeira na minha cara filho tá tirando a poeira da minha cara literalmente olha jogou poeira no seu carro não tem o que fazer mano não tem o que fazer velho eu tô com o carro Maxi é mano passa não táxi táxi pra carrasca é a terceira vez que o Michael tem tipo vixi agora terceira perdida do Google aí o Gui tá direta mano terceira perdida contra o Gui velho virou meu carrasco Mercedes aí pô Mercedes hein tá doido hein não dá não se o carro ganhasse três e seguida mas né não esse aqui eu peguei um carro muito ruim de eu nem para competir velho o carro do Mercedes é um mundo velho vamos lá então valendo vaga mano um dois três ó eita olha a Bugatti a Bugatti saiu a Bugatti saiu do carro para o Zé Paulinho tá subindo a dianteira Mercedes tá logo atrás em segundo ai já agora são corcinha levando aí mano um corça meio que Uno misturado com o Kwid é o Uno dos Novos um dos Novos a pintura tá bonita hein pintura tá bonita o Zé Paulinho pediu para olhar a pintura pintura tá prata para mim é isso aí vamos lá é um Microsoft aqui escrito não tô vendo não tô vendo pra mim tá prata lá vai Zé Paulinho se classificando lindamente depois que a Bugatti se jogou ali tá ligado ela ela se jogou ninguém entendeu muito o que que aconteceu ah não dando para a Bugatti é um mundo dando para a Bugatti não a Bugatti ganhou né rapaz olha velho que isso mano chegaram juntinho Comet que 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 você quer dizer mano você perdeu com uma Bugatti eu tava pensando que é que a Bugatti se passar é arrancar resto eu tirei a mão como é que eu posso ressaltar uma coisa aqui Comet é o cara que mais ou a Mercedes de Manco tomou pau de Uno hein é complicado complicado vamos lá vamos lá então vamos lá então para a semifinalística temos aqui então Rianzinho com seu Toyota bagunçado contra Biel de Johnny Cooper eu acho que agora o Biel vai pra pavala Biel vai ganhar eu também acho que esse Mini Cooper tá ligado é vamos lá então preparados valendo a primeira vaga na final 1 2 3 ai já coração lá vai o Toyota 86 1 a 0 Barcelona 3 a 0 Barcelona em cima do do Havaí caramba mano esse Johnny Cooper tadinho do Johnny Cooper eita aí o Rianzinho lá caiu lá vai o Mini Cooper mano acelerado tomando a dianteira eita emocionou o Rianzinho velho e emocionou velho olha só para vocês ver o Biel X fazendo o seu arroz com feijão ganhando lindamente de Mini Cooper é o garoto revelação de hoje o gatilho mais rápido do Aerti fala com ele Biel fala com ele Biel aqui aqui já é antigo mano aqui já é antigo ele não faz curva velho Biel eu tô botando para o Aero foi-se passa nessa dó e fala um cacau fala cacau Biel fala cacau Biel fala já era só não adianta não Rianzinho não adianta não adianta não adianta não adianta não adianta vamos lá Zé Paulinho conta quem contra o Gui conta eita ô Gui ganha do Zé Paulinho para mim só para me sentir mais feliz mas essa aqui não vai dar para ganhar não vai dar não né vamos lá o Gui já ganhou só três vezes de mim Zé serão vamos lá um dois três ai já o coração lá vai mano meu amigo Zé Paulinho acelerado ricamente zica do Pantanal lá vai o Gui mano logo atrás eita o Gui passou o Gui passou assumiu a dianteira mano agora é na curva quero ver na curva lá vai mano lá vai o Gui mano fazendo a curva dele no finesse shot a coisa mais linda do momento e jogando o que sabe enquanto isso Zé Paulinho tá acelerando tá tentando jogar o que não sabe e rapaz achar coração não pode o Totó não Totó desprovidencial não te esquece vale Totó não eita Catoli o Gui de Rei mano Catoli o Gui de Rei o pó tá quebrando e o Zé Paulinho assumiu a dianteira mano assumiu a dianteira será que ele vai conseguir alguém fica no radar aí alguém ficou no radar aí a bate no bote deu o cara o bote no final eu não vi o bote então não posso falar nada é do Gui é mas vamos lá Gui versus quem na final Biel é o Biel humano Mini Cooper velho chegou na final mano olha o que que tá olhando o modo drone aqui gente é um MG CLK velho olha isso e não é a CLK é a CLK GTR tem nome e sobrenome o bagulho tá ali vamos lá então um dois três ai já coração valendo campeonato corrida proibida para quem não sabe mano Gui é o atual campeão do copo arrancadão e pelo que eu tô eu tô vendo eu tô campeão do corrida proibida nós achou o cara estratosférico meu irmão campeão de tudo o cara é campeão de tudo vai virar campeão de tudo Biel não pega o Biel não pega se ele fazer o arroz com feijão Biel não pega mano GRS 200 mano você acredita GRS 200 mano GRS 200 jogando o que sabe papai olha isso bateu deu aquela batidinha porque emocionou né Microsoft elogiando no meio do vídeo assim né e foi-se lá vai o Gui jogando o que sabe é isso caiu uma lágrima de alegria no controle deu uma falhada na analógica na analógica sim vamos lá Gui atual campeão do corrida proibida atual campeão do copo arrancadão eu não sei mais o que que eu faço com esse menino mas é isso aí rapaziada deixa nos comentários o que que vocês acham fiquem com Deus até a próxima e fui